Agora eu vou tomar um banho, ele está dormindo ainda Quero ficar um pouquinho com o Lika E esperar o meu stylist chegar, que ele está vindo de São Paulo Hoje a gente monta a mala para a minha viagem Olha quem está aqui Olha como ele chega Olha o que é isso A gente faz a mala era que horas? 9h30, 9h40 Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Acordei 6h30 Então chegou 6h30 Acordei 6h30 E ainda viajo à noite Vamos nessa